Fala meu amigo, fala minha amiga, pra você que se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o like não vai custar nada você curtir aí, se inscrever no canal e fortalecer o nosso canal no YouTube quero que você nos ajude a crescer cada dia mais, desde já quero agradecer a todos, muito obrigado existe um cartão hoje melhor que o Numbank no mercado eu quero dizer pra você que existe sim um cartão melhor que chama Meu Pag é um cartão que te dá muitos benefícios, além de ser isento de qualquer tarifa ele te dá a opção de pagar adiantado e ter desconto nas suas parcelas parcelas sem juros, parcelas que você compra aí nas lojas assim que você opciona por pagar adiantado, você tem desconto nas suas parcelas é isso aí, dá uma olhadinha Meu Pag, é um cartão novo no mercado e é um cartão que é muito melhor do que o Numbank e assim, você vai gostar muito, dá uma olhada lá o Numbank está aí no mercado há mais tempo mas Meu Pag, além de te dar esse benefício o limite é de excelente qualidade o meu cartão hoje tem mais ou menos 1.500 de limite Meu Pag é um dos melhores cartões no mercado vale mais do que o Numbank ok? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o like e se inscreve no canal